Fala pessoal, Chiquinha na Bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza, no mundo possível, seu parceiro de sempre, o meu campeão, meu filho, no mundo possível, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, a Senhora Junta e o apoio de vocês. A vocês que nos incentivam, a vocês que compartilham o link do canal, todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, me entendo agradecimento. Caderno, a mesma folha, Programa Silvio Santos, deste domingo, dia 7 de janeiro de 2004, no SBT, foi reprisado e, como já imaginávamos, devido às férias de começo de ano. Fato constatado de maneira inesperada, nesse mesmo domingo, adentrando às 8 horas da noite, já, com a ver ligada a TV da Cozinha de Dentro de Casa, nesse mesmo dia, às 6 horas da tarde. Pois é, já começou com um trecho lá, piano, um menino se apresentando, do programa de Natal, né? De 24 de dezembro de 2003, do domingo para segunda-feira, no caso, 25 de dezembro de 2003. E deve ter tido outros, vamos dizer assim, recortes, né? Trecho de um programa, trecho de outro, e aí. Agora é assim mesmo. Brigou o valor? Acho que na bota.